Música Chalala, 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 chalala Música 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 Eu não mais chamei, vocês! Que coisa linda! Que coisa linda! Eu quero ouvir vocês cantando pra mim! Eu, eu me apaixonei Você não percebeu É lógico que eu percebi Eu tô doido pra beijar na boca de você Música Você me dizia que eu não te queria Eu não fazia mais uma noite de amor Eu? Quando me tocava, quando me olhava Não imaginava e despertava o amor Música Posso falar a verdade? Música Eu me apaixonei E vocês? Você não percebeu Não percebeu Não percebeu E aí? Quem quer me dar uma aula de arrocha aí? Jogue a bolsinha lá em cima E bate na palma da mão Na palma da mão É calcinha preta, sucesso em todo mundo Essa missinha que eu não te queria É só um caso Mas uma noite chamou Uma noite chamou Quando me tocava, quando me olhava Não imaginava E despertava o amor Despertava o amor A gente não escolhe Por quem vai se apaixonar É verdade, viu? A vontade de amar Esquece o medo de sofrer Será que vai valer a pena? Será? Não sei Será que um dia vai O Brasil vai me amar Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai O Brasil vai me amar Será que um dia vai Essa gostosa vai amar o Brasil E agora o Brasil E não é você Está aí, gente Eu já passei E você não percebeu Não percebeu Não percebeu Eu já passei E você não percebeu Quero ouvir as minhas boletas Canta aí, vai Eu já passei E você não percebeu E acabou